Você reiniciou o modem lá, filho? Vamos vir. Bora, então. Eu quero. Não, pode vir primeiro. Esse negócio aí eu não gosto. Não, mas eu vou vir pra mim. Alô, amigos. Muito boa noite. Muito obrigado aí. E a todos vocês que estão, a partir de agora, ligadinhos aqui na nossa live do Alô Canedo, produzida aqui pela sua Alô TV, diretamente da nossa querida cidade, Senador Canedo, para o mundo de audiência. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, que compartilham e que comentam as nossas lives. Lembrando que, a partir do mês que vem, teremos o Festival de Prêmios, Moto Zero Kilômetro, Televisão, Geladeira. Olha, muitos prêmios bacanas. Nós teremos aí sanduicheiras, liquidificadores, bicicletas, muita coisa legal para você que acompanha sempre aqui a nossa programação e nos ajuda aí a fazer cada vez mais uma informação de qualidade para todos aqueles que nos seguem e nos acompanham nas redes sociais. Trazeram boa noite dela, minha querida Patrícia Soares. Tudo bem, Patrícia? Boa noite, Leno. Boa noite a todos os nossos internautas que abrilhantam a nossa noite aqui. E nós viemos hoje trazer muitas informações, temos muitas notícias, vamos dar o balanço do Covid, Leno. E temos uma pauta bem bacana. Compartilhe o nosso link para que a gente possa discutir aqui mais assuntos. Hoje nós temos dois ilustres convidados, não é isso, Leno? Fale para nós aí sobre esses convidados. Olha, hoje nós vamos conversar aqui com o meu amigo Darcy Júnior. Darcy Júnior, que é servidor municipal aqui da guarda de senador Canedo, da GCM. Ele também aí, que é um líder classista, por vários anos aí, foi ali diretor do Sindicato Canedo e hoje se apresenta como pré-candidato a vereador. Mas o papo hoje com o Darcy ainda não é uma entrevista sobre a sua pré-candidatura. Essas entrevistas nós realizaremos a partir da semana que vem com todos os pré-candidatos de senador Canedo ao cargo de vereador, ao cargo de prefeito. E teremos aqui várias sabatinas para que você, eleitor, possa conhecer melhor aquelas pessoas que estão querendo ser representadas, ser seu representante ali na Câmara Municipal e, é claro, na prefeitura de senador Canedo. Darcy, hoje nós vamos conversar sobre o programa que estreia na próxima semana aqui na Alô TV, é o programa Tribuna do Povo, que vai ser apresentado por ele e vai discutir aí vários assuntos da nossa comunidade. A outra entrevistada, Patrícia, é a nossa queridíssima Rogilza Martins. A Rogilza, que vai falar um pouco aí dos profissionais da saúde, como está sendo aí essa luta cotidiana para salvar vidas, ela que é dessa área da saúde. E também aí é uma influencer digital, suas páginas do Facebook, da internet, tem muitos seguidores, muito polêmica, como sempre, e também vai vir aí contar algumas novidades, entre elas, a estreia do programa aí que a gente está preparando. Já, já a gente vai falar mais a respeito, Patrícia. Bacana, Lênia. Então, hoje a nossa noite promete. Nós vamos pedir um intervalo, Lênia, para que a gente possa compartilhar os nossos links e vocês aí também compartilhem, para que a gente possa ter mais pessoas assistindo, para que a gente possa discutir juntos e escutar o que nós temos aqui de novidade na Alô TV, que tem muita coisa para vocês. Voltamos já, já. Brigadeiriza bolos, tortas e doces com um sabor inconfundível e surpreendente, além de uma qualidade incomparável. Temos bolos para todos os eventos e comemorações. Torta na taça, ovos de Páscoa, doces artesanais com decoração personalizada. Acesse nosso Instagram e confira as variedades Brigadeiriza. Encomendas pelo WhatsApp 629-9680-8085. Alô, amigos. Olha, estamos aqui para lembrar a você a importância do combate aí na transmissão do coronavírus. Estou recebendo o meu amigo aqui, o Gustavo, da drogaria, e tem que ver nos trazer de presente dois álcool gel para fazer a sepsia aqui da nossa equipe, dos nossos entrevistados na Alô TV, porque é importante vencermos essa guerra, não é isso? Estamos juntos, né? E vamos vencer o coronavírus. É isso aí. Alô TV, o melhor você a ver aqui. Se você bate em mulher, preste atenção. Goiás vai reagir. E fechar o cerco contra os covardes. Estamos todos unidos. Eu. Você. E o Estado inteiro juntos. No Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Agressores não passarão. É tolerância zero. Agora em Goiás, quem bate em mulher está agredindo um Estado inteiro. Todos mulheres. Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Governo do Estado. E é isso. Já voltamos com você, Patrícia. Agora comigo. É isso aí. Olha, ping pong aqui na sua Alô TV. Obrigado a todos que acompanham aqui. Patrícia, vamos lá. Hoje nós temos aqui alguns assuntos importantes de matérias que nós buscamos aí na internet para deixar, como sempre, o nosso seguidor aqui bem informado. Vamos falar de qual assunto na primeira pauta aí, Patrícia? Então, Leno, hoje nós trazemos uma notícia. Algumas notícias não estão bacanas, porém, precisam ser noticiadas e que estão aí, viralizou nas redes sociais. E hoje nós temos uma notícia péssima, uma técnica de enfermagem, que hoje teve um acidente. Ela caiu da moto no percurso, indo para o trabalho. Ela que estava à frente aí dessa batalha contra o coronavírus. Ela que tem até uma imagem aí, Rodrigo, dela, que teve essa frente e ela estava indo de moto. Ela que morava em Aparecida de Goiânia, trabalhava num hospital em Goiânia. E nesse percurso, Leno, ela caiu da moto e um caminhão atropelou e fugiu do local. Infelizmente, ela veio a óbito no local e fugiu, viu, Leno? O que é ainda pior. O motorista desse caminhão, até o momento, ainda não foi identificado. Como que ficaram sabendo, Leno? Olha que tristeza. Como que ficaram... Aí você vê os familiares que ficaram sabendo por quê. Porque ela tinha o hábito de, todos os dias, quando chegava ao trabalho, ela mandava uma mensagem para o esposo dizendo que tinha chegado. E hoje ela não mandou essa mensagem. Ele preocupou o hospital também por ela ser uma funcionária muito comprometida com o trabalho, de não atrasar, de não ter nenhuma falta. E quando ligaram, também não conseguiram contato. E foi o familiar que vocês viram aí nas imagens. E aí os familiares resolveram fazer o percurso que ela fazia para ir ao trabalho. E, infelizmente, encontraram... A Polícia Rodoviária Federal já estava no local e ficou aguardando os familiares para identificar. E aí, infelizmente, Leno, é uma triste notícia, porém uma triste realidade dessas mortes que acontecem, continuam acontecendo no nosso país, não só pelo coronavírus, que é o que está agora, a gente só falando, mas esse cuidado, essa atenção, ela é muito importante, ela é necessária, porque o trânsito ainda tem feito muitas, muitas vítimas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro, Leno. Então, é com pesar que nós trazemos essa notícia. É importante ressaltar, agradecer as imagens da TV em Anguera e ressaltar a importância do motociclista ser respeitado pelos demais condutores. Infelizmente, foi uma fatalidade. Rendemos a nossa homenagem a essa profissional da saúde que estava indo ali para o seu local de trabalho salvar vidas e acabou tendo a sua vida ceifada por um acidente. É importante ter prudência na hora de pilotar motocicleta, na hora de transitar nas vias e é claro que a gente fica muito sentido, principalmente por esse momento sensível, Patrícia, que nós estamos vivendo, onde os profissionais da saúde têm se doado tanto para salvar vidas, que ela possa ter um bom descanso e que a família seja confortada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Acho que um pouco de humanidade também, o sentimento da humanidade precisa ser cada vez mais incentivado e aflorado na nossa sociedade. Patrícia? Verdade, Leno. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. E um olhar para todos os profissionais da saúde que estavam indo, Leno, em busca de salvar vidas, de cuidar de pessoas e, infelizmente, não conseguiu chegar ao seu destino, à sua missão, que hoje nós falamos que esses profissionais da educação são os anjos aqui na Terra. E agora ela é um anjo que vai estar lá com Deus, com certeza, pelo trabalho prestado. Os nossos sentimentos a toda a família. Patrícia, começar a agradecer aqui as pessoas que estão participando com a gente. A Ana Paula, boa noite, Leno. A Nicole Oliver, boa noite. A Lanúcia Vitória, novamente ligadinha conosco aqui. Um grande abraço. Cleo Beraquino. A Dalva Magalhães, um grande beijo, Dalva. Quem mais aqui é a Rosa Fátima, o Thalisson Barbosa, o Christopher Aquino. Um grande abraço ao Christopher Aquino, aí, ligadinho na nossa audiência. O Thalisson está falando aqui, vamos compartilhar. O Jefferson Dias diz, boa noite, Leno. Grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Quero registrar minha insatisfação com essa atual gestão, que está péssima e vai de mal a pior. Aí o comentário do internauta Jefferson Dias. Tem mais gente participando aqui, Patrícia. Olha, o Batista Ferreira, boa noite a todos. Grande profissional em segurança pública. Dando os parabéns aí para o Darcy, que vai falar conosco daqui a pouquinho. Lucas Martins, vai mamãe. Estou falando aqui, deve ser para você, Patrícia. Não, eu não. É da Rogilson. Ah, tá. É o Lucas Martins, filho da Rogilson. Daqui a pouquinho ela vai estar falando conosco. Andréa Bartras, nossa colega de trabalho também aqui nos cumprimentando. Um grande abraço ao meu amigo Osmar Lisboa. Ele que é um grande comunicador também aí. Está faltando vir aqui nos visitar para participar com a gente, Osmar. Minha amiga Suzy Alves e muita gente participando. Marido Carmo, Quintino, boa noite. Mauro Guaraci. Todos vocês aí na audiência. Muito obrigado aí pela participação de cada um. Mais notícias, Patrícia? Mais notícias, sim, Leno. Hoje eu fiquei com a parte das notícias que são pesadas mesmo, mas infelizmente acontece. E o que nós vamos trazer agora é um caso que também viralizou nas redes sociais e comoveu todo o país também, Leno, que tomou repercussão nacional. É um caso de Lusiânia. Três crianças foram encontradas em casa. Olha só, uma de um ano, Leno. Uma de três anos e outra de seis anos. E elas estavam em condições e com sinais de espancamento. Olha só para você ter uma ideia. A bebê de um ano, ela tinha um olho roxo. E no relato aos policiais, o irmão mais velho disse que foi a mãe que deu um soco. Agora, Leno, pasmem vocês. Pasmem vocês como que ela foi encontrada. Lembrando, Patrícia, que são cenas geradas pela TV Anguera. Mais uma vez, agradecer ao G1, à TV Anguera, nossos parceiros. E é impressionante, a polícia militar que tem, às vezes, uma imagem até de certa feita hostil por alguma parte da sociedade, aí mostra toda a sua sensibilidade ao fazer o resgate dessas crianças, emocionando, inclusive, os policiais, Patrícia. Isso mesmo, Leno. E essas crianças estavam, disse que a casa onde elas estavam, estava em situação de insalubre. Estava uma coisa sem condições de ter seres humanos ali vivendo. Agora, eu vou te contar como que aconteceu essa abordagem, como que a Rotam chegou a essas crianças na casa. A mãe, que é garota de programa, que trabalha com isso, e estava, inclusive, com segurança. Viu, Leno? O segurança era o irmão dela. Pasmem vocês. Sim, era o irmão dela que fazia a segurança dela. E eles estavam num posto de gasolina onde foi abordado pela Rotam, lá em Lusiane. O que acontece? Ao fazer essa abordagem, eles fizeram aquela busca, Leno, onde mostraram que ela tinha uma passagem pela polícia. Sabe sobre o quê? Sobre abandono de incapaz. Olha só, reincidente. Reincidente. Então, com esse alerta, os policiais perguntaram onde estavam essas crianças, onde estavam os filhos dela. E ela disse que estava em casa com o namorado. Então, ao chegar nessa casa, realmente, viu, Leno? Estava em casa com o namorado. E aí, chegou junto com a polícia e ela foi levada para essas crianças, chamaram o conselho tutelar, onde essa mãe, provavelmente, Leno, responderá um processo. Agora, já o segurança, tio, e o namorado, só foram ouvidos e liberados. E ela, provavelmente, vai responder um processo de abandono, de tortura. E aí, o Ministério Público entrou também, junto com o conselho tutelar, e levaram essas crianças. E nós vamos trazer aqui também o desfecho total dessa história. Porque isso nós estamos falando de um caso que aconteceu nessa noite. Então, nós não temos ainda o resultado total dessa história. Mas é uma tristeza a gente saber que ainda acontece isso, viu? Bebês. Nós estamos falando, Leno, de bebês. Um bebê de um ano tinha sinais de espancamento. As crianças estavam em situações de... Não era de ser humano, de sobreviver. Não tinha casa. Estava um verdadeiro horror. Então, assim, fica aqui o nosso repúdio. Como que se faz isso? Como que se libera isso? E essa mãe, provavelmente, vai continuar com a guarda dessa criança. É isso que nos deixa tristes. Depois a gente pode até falar mais sobre isso, Leno. Quais são as penalidades? Como que funciona? E a lei? Vai ficar assim? Mas, Patrícia, disso aí eu vou te falar a verdade. Eu fiz matérias policiais durante muitos anos e, lá na cadeia, a lei existe. E a lei lá é dura. As mães que estão lá dentro, presas, que vão estar junto com essa presa, infelizmente, elas são muito duras e ela vai pagar muito caro por esses maltratos, já dentro de cumprir ali o seu isolamento. A gente não está incentivando de maneira alguma. Tem as sanções da lei, tem a punição que a lei prevê, mas a pior punição é o corretivo lá que as presas aplicam, porque também são mães, porque estão lá, estão erradas, mas tem indignação. E tem lá, é duro, viu? Mas parabéns à polícia militar, parabéns aos policiais da Rotam, que fizeram esse resgate dessas três crianças. E cada vez mais tem a nossa admiração e o nosso respeito à gloriosa polícia militar do Estado de Goiás. Um grande abraço a todos os nossos irmãos da PM. Mandaram um beijo aqui à Maria Mercês, dizendo que é muito triste, lamentável, à Sueli Mendonça, minha querida amiga. Olha, Sueli, parabéns a todos. Programa do meu amigo Leno Silva, da S. Júnior. Sueli é dona lá da Suriel Modos. E hoje eu estou aqui de uma camisa lá da Suriel Modos, com muito carinho aí, da minha amiga Sueli, tem roupas bacanas para você e para toda a sua família. A Giovana Duarte, dona Boa Noite. A Adelina Rodrigues diz, policiais militares são bons profissionais e por causa de uns que não honram a farda, todos pagam a má fama, que ela quer dizer. Que a polícia, às vezes, algumas pessoas têm maneira de mal dizer. Mas parabéns aí, é graças à polícia que nós temos segurança nas ruas. A Maria do Carmo, a Leia Siqueira. Leia Siqueira, que tristeza esse caso de Lusiana. Crianças pequenas, diz a Leia. O Marcelo Brits, boa noite Leno, Silvio e Patrícia. Parabéns pelo programa, está cada dia melhor. Grande abraço, Marcelo. Estou te esperando aqui ainda, viu, irmão? A Elisabeth Lima, a Silvia de Alcântara, boa noite. O Rony Cardoso, Lemos, o Osmar Lisboa, novamente aqui, nos cumprimentando. A Ana Paula, dizendo que vocês são top. Obrigado, Ana Paula. Meu amigo Pedro Palácio, enfermeiro, assistindo. Muita gente bacana aqui, o Marcelo Cruz, a Lucélia Assis. Todo mundo participando aí. Eu vi um Arcândido comentou agora. Boa noite, Lene Darcy. É o meu amigo leal também, da Guarda Municipal, cumprimentando essa galera. Um intervalo agora, Patrícia. Nós voltamos com mais informações? Vamos sim, Lene, vamos para o intervalo e já já a gente volta com o balanço do Covid no estado de Goiás, em Senador Canedo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Até já, não saiam daí. Em Senador Canedo, escola infantil, construindo o saber. Está com matrículas abertas. Educação infantil de 2 a 5 anos com período integral ou parcial. Berçário com ambientes apropriados, com toda a segurança para o seu bebê. Venha nos fazer uma visita. Aqui, as crianças aprendem brincando. Profissionais qualificados, estrutura voltada para a qualidade das crianças. Matrículas abertas do berçário ao ensino fundamental. Fone WhatsApp 62 981085855 ou 98317-1987. Rua JC12, esquina com a rua da divisa, Jardim Canedo 2. Primeiro, você faz o download do app, que está disponível tanto no sistema iOS quanto no Android. Na página inicial, você clica em Criar Conta e preenche esses dados. É importante cadastrar o número do celular. Agora, atenção. No canto superior da tela, está escrito Modo de Teste Ativo. Significa que você pode navegar pelo app para conhecer tudo. Mas caso esteja em perigo, aí sim, você clica nesta parte, desativa o Modo Teste e pede ajuda para a polícia. Você vai poder mandar a localização e arquivos de fotos e vídeo. Mas lembre-se, se não for fazer uma denúncia, continue no Modo Teste. Do contrário, uma viatura vai ao seu local sem necessidade, deixando alguma mulher que realmente precise, esperando mais do que o necessário. Tempo é questão de vida e você já sabe, né? Em Goiás, quem bate em mulher agora agride o estado inteiro. Faça também a sua parte. E é isso aí, amigos. Já estamos de volta. Tem mais gente participando conosco aqui. Patrícia, aquele beijo especial é vai pra quem aí? Então, Leno, nós estamos aqui com a audiência. Muito obrigada a todos vocês. É sempre uma satisfação imensa. É para vocês que nós fazemos esse programa. Por isso que nós estamos aqui, né, Leno? Para trazer a melhor informação para você. E é por você que nós fazemos isso aqui. Então, vamos lá. Giovana. Giovana, obrigada pela audiência. A Rogilson está aqui e online, viu, Leno? O André Gomes está assistindo, o Ander Souza, a Maria Marcelo Brits, Marcelo Fagundes, José Adilson, Edilene. Boa noite, Leno. Rogilson, grande pessoa. Estou de olho na telinha, minha amiga. Já está mandando recadinhos aqui. Já, já ela entra no ar, viu, pessoal? Quem mais, Leno? Olha, agradecer aqui a dica do Cássio Souza. Áudio vazando no intervalo. Obrigado, Cássio. Como a gente não fala segredo aqui, não tem problema, mas é uma falha técnica e nós vamos corrigir. Obrigado aí pelo aviso. A Maria Mercês, o Marcelo Brits, o meu amigo Marcos Fagundes, o Marcão, lá da Castelo Imóveis. Um grande beijo, um grande abraço. Meu parceiro, José Adailson Aguiar, o Marcândido, o Anderson Carlos de Jesus, a Edilene Silva. Boa noite, Leno. Rogilson, grande pessoa. Estou de olho na telinha, minha amiga. Olha, muita gente participando aqui conosco. Um abraço para a Ruth Lopes. Daqui a pouquinho, além das entrevistas com o meu amigo Darcy Júnior e com a Rogilson Martins, nós vamos receber também aqui a minha amiga, a doutora Rúbia Viana. A Rúbia Viana vem com uma grande novidade aí, uma parceira, e vai estar conosco aqui diariamente na Alô TV. E ela vai contar tudo isso e muito mais. Tem mais abraços? Tem o pessoal de Caldazinha, que está firme com a gente aqui, viu, Leno? Ontem, hoje. Então, nós temos o Vilmar Cândido, boa noite. O Vilmar de Caldazinha, o Vilmar, boa noite. O Osmar, o William, também. O Leal, é o Leal, né? O que? Comandante Leal. É, um abraço para você. Ele que cuida lá da minha região, lá da região do Valério Perilo. Obrigada. E sempre muito elegante, sempre muito gentil. É sempre bom ter você aqui também conosco, viu, Leal? Um abraço. O nome já diz, Leal. Aí, a Maria, a Maria Mercês. E, pessoal, boa noite. Obrigada. Continue compartilhando. E nós vamos mandando aqui o beijo, que é muito rápido. Às vezes, a gente não consegue mandar. Mas sintam-se todos beijados. Sintam-se todos abraçados. E obrigada mesmo. E continue compartilhando. Vamos lá, Leno. Está certo. Olha, quero mandar um grande abraço aqui, especial para a minha amiga Ruth Lopes, que está acabando de falar comigo aqui no WhatsApp. Um grande abraço, Ruth, a todas as pessoas que estão nos assistindo aí. E, como o tema, Patrícia, é saúde, é a pandemia do Covid-19, o que acontece? Nós vamos republicar agora uma matéria que foi pauta do jornalismo de ontem, da Rede Record de televisão, da Record Goiás, sobre aquela bandeira que nós aqui da Alô TV, eu, a doutora Rúbia, inclusive, a minha amiga Rogilza participou, estivemos em Brasília no mês de abril agora, formulando essa denúncia que hoje foi matéria aí na pauta de ontem da Record Goiás e que nós vamos reproduzir. Cadê o dinheiro da prefeitura que recebeu do SUS para pagar o hospital que faz aí o atendimento pelo SUS? Até hoje, essa novela persiste. Vamos acompanhar aí a matéria da TV Record. Um grande abraço ao meu amigo Suérez Bariano, que está nos acompanhando ao vivo. Vamos acompanhar a matéria. O hospital municipal do Senador Tareiro foi fundado há 25 anos. E pela primeira vez, o senhor não dá para votar uma nota, não? Com 60 bancos de internação e homens de UTI, o hospital presta consulta, internações, exames e cirurgias diversas, como de hérnias, barízes, ortopédicas, 90% dos atendimentos são pelo SUS. Mas, segundo a direção do hospital, uma dívida de quase 5 milhões de reais com a prefeitura fez com que as cirurgias fossem suspensas no centro do ano passado. O que ainda funciona são as internações no hospital. Sem receber o dinheiro da prefeitura, o hospital também encontra dificuldades para manter o pagamento de médicos e demais funcionários em dia, comprar medicamentos e também pagar fornecedores. O atendimento na UTI, que hoje está com 100% de ocupação, corre o risco de ser suspenso a qualquer momento. Nós estamos mantendo a UTI aberta, sob pena mesmo de estar deixando de pagar funcionários, fornecedores, os fornecedores de gases, oxigênio, nitrogênio. O hospital é administrado pela GGH, uma empresa limitada com fins lucrativos. O diretor administrativo explica que o problema com o pagamento atrasado por parte da prefeitura de Senador Canedo começou em 2018, quando foi assinado o contrato de 8 milhões e meio por ano com a prefeitura. Começou desde o início do contrato. Desde o primeiro mês, o município não efetou o pagamento do montante devido, já iniciando esse acúmulo de débito. Sempre com proposta de pagamentos posteriores. E essa proposta não está chegando. O hospital já acionou a justiça e denunciou a situação. Em nota, o Ministério da Saúde informou que em 2019 foram repassados 32 milhões de reais para o município de Senador Canedo e este ano já foram liberados mais de 16 milhões. Os repasses são feitos pelo Fundo Nacional de Saúde e destinados a custear gastos com a saúde primária e de média e alta complexidade. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou o repasse de mais de 7 milhões de reais em 2019 e 1 milhão e 800 mil reais este ano para a prefeitura de Senador Canedo. Há três meses, a prefeitura teria assinado um reconhecimento da dívida e propôs fazer um pagamento em nove parcelas de 500 mil reais, mas o hospital ainda não recebeu. Nós fomos obrigados a aceitar, porque era a única condição que eles alegaram que tinham, porém não está sendo efetuado, não está sendo de empresa. Quem frequenta o hospital está preocupado com a possibilidade de suspensão do atendimento. O meu irmão está aqui e está na UTI, então não está bom. E é isso, lamentavelmente, mais um episódio dessa novela, cadê o dinheiro que o SUS repassou, que o governo do estado de Goiás repassou, e não foi por briga política, não é possível. Na semana que vem, nós iremos buscar resposta, mais uma vez, tentar obter alguma resposta da Secretaria Municipal de Saúde e torcer para que o hospital que atende, é o único hospital aqui no município que atende pelo SUS, não feche as suas portas, não feche o seu atendimento, apenas porque não recebe aquilo que é devido, que foi repassado ao município. É um caso muito grave, as denúncias foram feitas pela doutora Rúbia, lá no Ministério da Saúde, que está acompanhando esse caso, e nós vamos buscar a resposta. Olha, tem outra matéria importante do hospital aqui de Senador Canedo, mas nós vamos transferir a apresentação dela para amanhã, que é a recuperação de alguns respiradores do hospital, que foi feito pelo Senai, lá de Goiânia, uma matéria muito bacana, que amanhã nós vamos trazer para vocês essas informações, porque hoje temos convidados ilustres aqui no nosso programa, e no próximo bloco, é um intervalo de um minuto apenas, tem aí um recado importante da Justiça Eleitoral para você contra as fake news, e na sequência, nós já vamos bater o papo aqui com o meu amigo Darcy Júnior, sobre a grande estreia do programa dele aí, na próxima semana, o Tribuna do Povo. é um minuto, fique aí, compartilhe, que a gente volta já. Vem cá, quem você pensa que eu sou? Espera, vamos conversar! Vem cá, quem você pensa que eu sou? Espera, vamos conversar! Com você, você conversa com você! Fica a mão de mim! Manda que sou eu! Para! Quem para! Meu nome é Virgínia, e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saídão. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos o crime organizado e a corrupção. Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é descreço, é apenas proteção É isso aí! Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também! Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é descreço, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Voltamos e vamos voltar agora, Leno Jaco, mandando uns abraços aqui Agora bombou, viu? Essa história do hospital, viu, Leno? Agora bombou aqui os comentários Talvez a gente não consiga falar tudo hoje porque nós temos os nossos convidados Mas podem deixar que nós vamos debater mais esse assunto aqui Então nós vamos mandar um beijo pro Marcelo O professor Edson, conselheiro Telar, um abraço, viu? Obrigada por estar sempre aqui conosco Adelina O deputado estadual Henrique Arantes Um abraço, viu, Henrique? Ele que é morador, Leno Sabia que o Henrique Arantes é morador de Senador Canedo E está aqui acompanhando nós no Alô TV Henrique, um abraço Obrigada pela parceria Esse é o Henrique que esteve recentemente aqui conosco Em breve aí vamos convidá-lo novamente Pra bater um papo aqui Deputado estadual Henrique Arantes Gente fina, da melhor qualidade E os comentários aqui estão fortes, viu? Gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Darcy Júnior E aproveitar a oportunidade para perguntar a ele Se realmente existe investimento que a Prefeitura alega A realizar na Guarda Municipal Já, já a gente vai bater um papo com o Darcy O Marcelo Brits, pior prefeito da história de Senador Canedo Edvino Lemes O Gilmar, que não persteveu aqui o nosso link A minha amiga Ruth Lopes está comentando aqui Que é um absurdo, né? A população prejudicada aí Com esse impasse da Prefeitura No repasse das verbas ali do hospital O Osmar Cruz também dizendo saúde em risco Aqui em Senador Canedo A Giovana Duarte reclamando que o áudio está um pouco baixo Dá uma reiniciada no seu aparelho aí Pode ser no seu celular, tá bom? A Andréia Braz também reclamando que o áudio está baixíssimo Obrigado aí pelo feedback Vamos buscar melhorar aqui, tá bom? É muita gente participando E é claro que isso nos alegra muito, né? É importante que esse impasse aí do hospital Seja resolvido E as pessoas possam aí Ter o seu atendimento garantido pelo SUS Já está comigo aqui meu amigo Meu parceiro, meu irmão Darcy Júnior Ele que é servidor municipal da Guarda Civil Aqui de Senador Canedo Hoje coloca o seu nome como pré-candidato a vereador aí pelo Avante E é claro, uma pessoa muito respeitada Que tem uma história aqui Nasceu aqui em Senador Canedo E luta por essa cidade com muita garra Boa noite, Darcy Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, meu amigo Boa noite, Leno Boa noite, Patrícia Boa noite a todos que nos acompanham É um prazer, é uma honra Estar aqui Ter recebido esse convite de você Espero colaborar da melhor forma possível com todos Está certo Darcy, em primeira mão Quero te dar as boas-vindas Em nome da nossa produção A todos aqui da família Alô TV O Darcy Júnior que aceitou o nosso convite E a partir da semana que vem Vamos estrear um programa aqui Na apresentação dele, Patrícia Que vai bombar O nome do programa já diz tudo Tribuna do Povo O que esperar disso, Patrícia? Leno, olha só Nós só falamos desse hospital que agora já está bombando Darcy, promete mesmo Nós esperamos sim Seja muito bem-vindo A Alô TV Tem uma satisfação imensa Em você fazer parte dessa família Aqui é uma família, viu Darcy, sinta-se em casa E aqui nós estamos para contribuir E com certeza, Darcy Eu acredito que esse é o seu objetivo Como também é o nosso objetivo do Alô TV Contribuir para Senador Canedo Que a nossa cidade possa evoluir Que possa melhorar e possa crescer E que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa E eu tenho certeza que é também o seu objetivo Com esse programa É isso mesmo O objetivo nosso é discutir Senador Canedo com a população Trazer as autoridades para vir Responder questionamentos Como agora nosso amigo nos perguntou Respeito de investimentos na Guarda Municipal Por conta do chefe do Executivo Espero ter a oportunidade de Trazer o nosso novo secretário de Segurança Pública Para vir falar conosco Doutor, um amigo pessoal O João Coelho Para que ele venha a explicitar E justificar para a sociedade A ausência desses investimentos Então você já estreia na próxima semana Com entrevista com o secretário de Segurança Pública O doutor João Coelho É isso? Você vai confirmar lá Porque o João Coelho é um grande amigo Mas ainda mais agora com essa nova função A agenda dele apertada Mas é uma grande entrevista É importante Darcy Essa área que você conhece tão bem Que é a Segurança Pública Precisa ser cada vez mais bem gerida O nosso intuito em ter convidado O nosso então secretário João Coelho Para que ele viesse falar Para a população do Senador Canedo Quais serão as diretrizes Os ditames que ele vai ter Ali à frente dessa pasta É um desafio grande Porque ele pegou uma pasta Bem sucateada Um pouco destruída E daí ele vai ter uma grande e enorme tarefa pela frente É um homem capaz Levantou a seccional do AB de Senador Canedo Com muita maestria e qualidade E as expectativas nossas enquanto servidores Enquanto população Acerca de um bom trabalho exercido por ele São altas Nada melhor do que trazê-lo aqui Meu amigo Leno Para que ele fale para o povo O que ele vai fazer O que ele pretende fazer E até mesmo o que o prefeito determinou Que ele o fizesse E para a gente explicar melhor Para o nosso telespectador Quem nos acompanha Darcy Esse é um programa Que nós idealizamos aí Já pela sua forte linha Mesmo assim De uma pessoa Que cobra aí os direitos Da população Onde a gente vai atender Dos mais variados casos Até mesmo Um direito De um consumidor Que não é respeitado Uma entrevista aí Como você vai fazer Na próxima No programa de estreia Com o secretário de segurança pública Para cobrar das autoridades ali O que a população tem direito No pagamento dos seus impostos Conversar com a pessoa do povo Do bairro Do comerciante Ou seja Dar realmente voz ao povo É importante Esse espaço para a população Sim Leno O nosso objetivo é esse É dar voz ao povo É trazer quem de fato Tem que dar satisfações À população Para dar essas explicações Nós vamos estar trazendo também O presidente do sindicato estadual Das guardas municipais Vamos estar trazendo Os diretores desse sindicato Para falar sobre segurança pública Municipal Vamos também estar trazendo O meu amigo Meu padrinho João Batista Vaz Presidente do sindicaneia Do sindicato municipal Dos servidores públicos municipais Queremos trazê-los aqui Para discutir A questão do servidor público Uma categoria que Já há alguns anos Vem sido depreciada Tem tido direitos Não cumpridos E é necessário Que a gente discuta É o momento de discutir A população É o momento de discutir O servidor público E a melhoria para a população Ótimo, Darcy Já está bombando aqui Viu? Isso nem entrou Já no programa E já está fazendo Um maior sucesso Aqui tem um monte de beijos Para você Ele vai responder Viu, pessoal? Ele vai responder A cada um de vocês Então nós desejamos A Rúbia Viana Parabenizando o Darcy Que vai falar A Rúbia vai falar Conosco agora E já está aqui no estúdio O nosso amigo Querido comunicador O mestre Milter Maia Macedo Um grande amigo Também pré-candidato A prefeito Em breve estaremos aqui Sabatinando o Milter E todos os demais Pré-candidatos Tanto a prefeitura Quanto a Câmara Municipal Ou seja Já vem trazendo aí Um gostinho De audiência Sem dúvida Eu já fiquei super empolgada Viu, Darcy? Querendo ouvir mesmo Discutir Porque assim Nós ficamos felizes De ter mais um espaço Na nossa TV Para falar De um assunto Que interessa A nossa população Parabéns Seja muito Muito bem-vindo Ao Alô TV E com certeza Você irá contribuir Muito com essa família Seja bem-vindo E aguardamos A próxima semana Ele no programa Não é isso, Leno? É isso aí, Darcy Agradeço muito Agradeço a doutora Rúbia Agradeço ao Milter Maia Meu irmão É um cara maravilhoso André Gomes Te parabenizando Meu irmão Meu irmão André Gomes Meu irmão de sangue azul André é um grande companheiro também A pastora Rosana Jacinta Entrou aqui Também dando parabéns Para a Patrícia Dizendo que está com saudade Saudade também Viu, pastor? Um beijo Darcy, então Na próxima semana Nós vamos vir aí Com essa estreia maravilhosa E muitas outras novidades Na programação Nós vamos fazer um intervalo De apenas um minuto E na sequência Eu vou conversar com a Rogilza Martins Ela que é influência digital É da área da saúde E vai deixar aqui A sua participação Ela também Que vem para a Família Alô TV A partir de agora Fique ligado É só um minuto Coronavírus O que os goianos precisam saber e fazer O novo coronavírus Causa uma doença chamada Covid-19 Igual a uma gripe Na maioria dos casos É uma doença leve A moderada Os sintomas mais comuns São febre e tosse seca E nos casos mais graves Dificuldade para respirar Esses devem procurar Uma unidade de saúde Para se prevenir Lave bem as mãos Com água e sabão Várias vezes ao dia Ou use álcool gel 70 Cubra a boca e nariz Ao tossir ou espirrar Com o braço Ou um lenço de papel E evite cumprimentar Com beijos e aperto de mãos Baixe o aplicativo Coronavírus SUS No seu celular E faça uma autoavaliação Antes de procurar Um serviço de saúde O governo de Goiás Está monitorando Todo o estado Preparado para identificar E atender casos suspeitos Seguindo protocolos Internacionais De segurança Secretaria de Estado Da Saúde Governo de Goiás Meu nome é Rafael E meu pai foi morto Na porta de casa Fui condenado A viver com a dor De ver o assassino Andando pelas ruas Quando a lei não é rigorosa Quem é bonita É a vítima É por isso que o governo federal Está propondo medidas Que garantam Que o criminoso Cumpra sua pena Logo após a condenação Pelo tribunal do júri É hora de ter um sistema Mais ágil Para combater os crimes violentos O crime organizado E a corrupção Pacote anticrime A lei tem que estar Acima da impunidade E é isso Já estamos de volta É rapidinho Vapte Vupte Uma abraçada Aqui a vocês Que nos dão Essa grande audiência E nos alegra Tanto com a sua participação Aqui A Adelina Rodrigues Duarte Parabéns Darcy Que Deus abençoe sempre Meu irmão Meu amigo Benício Silva O Benício Sinho Mandando aqui um rostinho A Iracy Souza Dando os parabéns Para a Patrícia O Niltinho da Ferragista Um abraço Meu irmão Darcy Júnior A Elizabeth Lima Participando como sempre Aqui Obrigado Elizabeth Meu amigo Leal Também aqui Cumprimentando o Darcy O Eduardo Santos Também Nos cumprimentando E ao Darcy O Bruno Martins Abraço para os dois Gari Antônio Meu amigo Que Deus te abençoe Nessa jornada Também cumprimentando o Darcy Muita gente bacana Aqui sempre participando E isso nos alegra muito O Jefferson Dias Olha aí Olha aí O Darcy falou Que o programa de vocês É nota mil E é gostoso de assistir Obrigada Obrigada Esse é o nosso objetivo Inclusive o Gari Antônio Vai ser um dos nossos Entrevistados em breve Um grande abraço É uma pessoa Que a gente acompanha Nas redes sociais E que tem uma história Também muito bacana O Jefferson Dias Diz o seguinte Boa noite Rosilza Grande abraço Gostaria de saber Se realmente existe Um parcelamento Da dívida Com a prefeitura Do hospital Esse assunto aí É a pauta Da reportagem Jefferson Existe sim Um parcelamento Que não foi cumprido Pela prefeitura E o impasse Continua São mais de 5 milhões De dívida Estou dando a resposta aqui Porque é algo Que nós estamos acompanhando Inclusive com a nossa Assessoria jurídica A doutora Rúbia Viana Que daqui a pouquinho Pode falar um pouco também Sobre essa situação do hospital Com mais propriedade Tá bom Muito obrigado aí Pelo carinho da sua audiência Grande Jefferson Dias A Viviane Rodrigues Diz a enfermeira Viviane Rodrigues da Cruz Deixando um abraço Um abraço pra você Viviane O nosso respeito A todos vocês Que tratam com tanto carinho A todos os pacientes E agora com esse Número assustador De vítimas Da Covid-19 Rogilza Você também Que é servidora Da área da saúde Uma profissional da saúde É algo muito preocupante Principalmente pra vocês Que estão na linha de frente O quanto essa doença Tem um contágio Muito rápido Boa noite Obrigado pela sua presença Boa noite, Leno Eu que agradeço o convite E realmente É uma coisa nova Não tem muito esclarecimento Em questão de Uma imunização E realmente Estamos todos Preocupados A gente vê profissionais Da saúde Separando da sua família Leno Pega as crianças Manda pra chácara da avó Porque está gerando A falta da imunização Está gerando Um medo Muito grande Uma aflição Muito grande Os profissionais da saúde E o que eu vejo Até comentei aqui Antes da gente entrar no ar Que o maior problema A população está tendo problema O comércio está tendo problema Também E eu acho que a gente Não está debatendo São os impactos psicológicos Nos profissionais da saúde Tá Então O risco Como a transmissão É muito grande O risco Acaba gerando Um impacto Psicológico Muito grande Ou seja Todos esses profissionais Com esse receio Porque as pessoas Patrícia Esses verdadeiros heróis Eles não tem medo Ali de se contagiar Ou de Às vezes Adoecer O medo maior É de levar isso Para alguém da família Que aí Inclusive pode Nas pessoas mais idosas Ela tem uma complicação Mais forte Patrícia É verdade Lennon Rogilza Boa noite Seja muito bem-vinda Bem-vinda Hoje ao nosso programa E bem-vinda A nossa casa também Que depois o Lennon Vai trazer essa novidade Para vocês Junto com você Rogilza E eu gostaria Que primeiramente Era de parabenizar Parabenizar você Mas estender A todos os profissionais Da saúde Realmente Lennon Eles estão ali à frente Eles não param Eles não podem parar Porque se eles pararem O que vai acontecer Então assim Essa preocupação Rogilza É muito importante Que pense Pense quem está à frente Dessa saúde Quem está à frente Dessa população Desses profissionais Como podemos contribuir Para que esses profissionais Não adoeçam logo Porque até quando Vai durar a pandemia Lennon Nós não temos uma data E até quando Esses profissionais Conseguirão resistir A esse trabalho Ardo E todos os dias Então é um caso A se pensar É um caso As autoridades Fazerem essa reflexão Rogilza E vem você Trazer esse olhar Que nós pensamos Também Como que você vê isso Qual que é essa maior Preocupação É essa Somente a saúde mental Para você É o ponto principal Ou tem outros Não Como profissional Da saúde Essa é uma preocupação Que a gente tem Porém A preocupação Ela engloba Em todos os sentidos Porque a gente é profissional Da saúde A gente é pai É mãe de família Então isso abalou Tanto o psicológico Assim abalou Toda a nossa convivência No dia a dia E eu gostaria até De aproveitar a oportunidade Para mim Estar passando Um recadinho aqui Se puder Claro Ou pedir Questão de conscientização Não vejo muita gente Falando a respeito disso Vejo pessoas Gente Eu gostaria de pedir Para vocês Principalmente Quem está Ou assintomático Ou sintomas leves Que já tem O quadro De covid Confirmado Mantenha contato Busque apoio de casa Tem todo um Tem todo um suporte Para esse apoio Tem aplicativo Tem telefone Porque O que está acontecendo Muito Pessoas contaminadas Já Com o covid Positivo Elas estão procurando Unidade de saúde Mesmo com termos De isolamento Isso é importante Entendeu E hospital Só em último caso Então isso é uma coisa Que eu gostaria de ressaltar Porque eu não vi Ninguém Ninguém falando A respeito Ninguém orientando E eu acho que esse momento Orientação é importante Para reduzir o contágio Verdade Rogilson Então você está nos trazendo Que a pessoa Que já tem Isso aí Positivo Ela tem essa assistência Onde? Para não ir Aos pontos de saúde Não ir aos hospitais Elas têm esse acesso Como que ela pode fazer Então vamos pensar agora De um outro formato Então essa pessoa Que está com O exame positivo Está com esse exame positivo Mas está sentindo Que precisa de alguém Para olhar Que só o isolamento Que está sentindo sozinha Qual que então É o melhor encaminhamento O que ela tem que fazer Ligar Ir Como que ela tem que fazer? Então Como eu estou na área particular Seria um pouco complicado Para me direcionar Mas tem aplicativos Eu por exemplo Eu precisei Alguns dias atrás Vou dar o meu exemplo Fui isolada Notificada E fiz o exame Deu negativo Porém eu entrei em contato Com os profissionais Da saúde Do município Tiago Moura E eles me atenderam Na minha residência Entendeu? Então existe Existe meio Se eu não me engano Tem aplicativo Não tem? Correto E é isso Então a orientação E nós vamos depois Trazer isso mais detalhado Não é Leandro? Porque realmente A gente pensa tanto Na questão de não contaminado Cuidado com a máscara Do isolamento Mas e quem já está Com o Covid? Que nós temos aqui Em Senador Canedo Hoje o dado De 200 pessoas Nós estamos falando Só de Senador Canedo Como que essas pessoas Têm que se portar? É importante Lendo a gente Trazer essa informação É verdade Rogilson Eu quero te parabenizar Em nome Em seu nome Parabenizar Todos os profissionais Da área da saúde Que estão envolvidos Diretamente Na linha de frente Dessa batalha O nosso respeito O nosso carinho O nosso aplauso E é claro É preciso que os nossos governantes Possam se preocupar Em dar essa assistência Que ela está aqui relatando De um tratamento Psiquiátrico Psicológico Para que as pessoas Que estão convivendo Com aquela drama Ali na linha de frente Imagina Como é duro Mesmo para o profissional Da saúde Que está acostumado Ali É porque o paciente Ele quer recuperar Ele não quer perder E como são muitas perdas Além desse fato Do isolamento Dos seus entes queridos Ainda conviver Com esse drama É muito complicado Não é isso Rogilson? E o medo De todos os dias De não saber Se eu estou indo Para casa E levando É esse o sentimento Rogilson? Sim O sentimento É realmente esse Você vai para casa Você não sabe Se o inimigo Te acompanha O medo Do contato Dos seus filhos Esse também É um problema Que filho Costuma abraçar Beijar Ficar em cima da mãe E a gente Chega em uma situação Que o seu filho Chega para te abraçar E a gente tem que Empurrar Você não pode aceitar Porque você não sabe Qual é a sua situação E eu vejo mães Entrar em desespero No caso Uma supervisora minha Entrar em desespero Porque o filho dela Quis abraçar ele Ela não pôde fazer isso Então assim Não só para os profissionais Da saúde Eu creio que esse momento Ele está sendo grave Em todos os setores Do nosso dia a dia Porém eu estou Refletindo No momento Para não ficar muito Só a saúde A minha convivência Eu já cheguei A pegar E ter que empurrar O meu filho Na época que eu fui afastada Que ele veio me abraçar Porque a gente não pode Você vai trabalhar Você não sabe O que você leva Você não sabe Se você está trabalhando Hoje Semana que vem Você não vai estar Nas matérias Porque a única coisa Que deixa famosa agora É você pegar a Covid Aí você não sabe Se hoje você trabalha Se amanhã Você está com sua família Ou se você está Na matéria de algum jornal Porque você foi vítima Nós conseguimos sentir isso A flor da pele E esse é o sentimento Que eu acredito Que a maioria dos profissionais Da saúde sentem Nós conseguimos E nós consolidamos com isso Não é, Leno? É verdade Olha, é muito arrepiante Passar Ver essa emoção aflorar aqui Um sentimento Que acompanha Todos nós aqui De incerteza Diante de uma crise Tão grave como essa Por isso é importante Você se cuidar Eu vou pedir um intervalo De um minuto apenas Para que a Rogilza Eu possa tomar um copinho Com água E na sequência A gente vem para falar Aí do programa Fala Rogilza Olha, alguma coisa Nesse sentido Que está vindo por aí E o babado Vai ser forte Eu espero você Depois do nosso intervalo Fique aí E acompanhe Que vai ser muito bacana Em Senador Canedo Escola Infantil Construindo o Saber Está com matrículas abertas Educação infantil De dois a cinco anos Com período integral Ou parcial Bersário com ambientes Apropriados Com toda a segurança Para o seu bebê Venha nos fazer uma visita Aqui as crianças Aprendem brincando Profissionais qualificados Estrutura voltada Para a qualidade das crianças Matrículas abertas Do berçário Ao ensino fundamental Fone WhatsApp 62 981085855 Ou 98317 1987 Rua JC12 Esquina com a rua da divisa Jardim Canedo 2 Na dúvida Não compartilha Desinformação É uma coisa chata Desonesta E que pode atrapalhar Uma eleição Mas você sabia Que além de tudo isso Divulgar notícias falsas Para se dar bem Em uma votação É crime Desde o ano passado Quem der caos A instauração De investigação policial De processo judicial De investigação administrativa De inquérito civil Ou a ação De improbidade administrativa Atribuindo a alguém A prática de crime Ou ato infracional Com finalidade eleitoral Sabendo que a pessoa Que acusou É inocente Pode ser condenado De 2 a 8 anos De prisão Além de pagar multa Por isso Muito cuidado Na hora de divulgar Informações Sobre candidatos E aliados Lembre-se Na dúvida Não compartilhe É isso Olha Patrícia está voltando Aqui comigo É isso aí Valeu Rodrigo Olha Patrícia É o seguinte Muita gente aqui Parabenizando a Rogilza O Darcy Júnior Parabéns Rogilza Martins Sueli Mendonça Parabéns a Rogilza Martins E a todos os profissionais Da saúde Que Deus os protejam A Edilene Silva Diz A Rogilza Vai pôr no 12 Logo estarei lá Há controvérsia Nesse número aí Acho que O 27 é melhor Do que o 12 O Darcy Diz que o 70 É melhor Não A Rúcia Mandou mensagem Diz que o melhor É o 11 Vamos chegar lá Adelina Duarte Triste realidade Muito difícil Essa incerteza Do amanhã O enfermeiro Seu irmão De profissão Pedro Palacios Está mandando aqui Isso mesmo Rogilza Parabéns Deus é conosco Obrigado Pedrão Um abraço O meu amigo Gari Antônio Eu não acredito Que irão empurrar Com a barriga Até vencer o mandato E deixar mais um rombo Para o próximo gestor Municipal Uma vez Que já vai deixar Um empréstimo Milionário Para arrebentar Mais ainda A nossa cidade Maravilhosa A participação Do Gari Antônio A Silvia De Alcântara Parabéns Rogilza Martins A Camila Rodrigues Professora Patrícia Exemplo de profissional O Enival Diz o seguinte O Enival Ribeiro Patrícia Helena Abraço Parabéns pelo trabalho O Bruno Martins Também cumprimentando A Rogilza E mais gente Participando aqui O Benício Silva Diz Me preocupo com as crianças E que sabe Que é um meio De preocupação E estresse Em geral também A baixa imunidade Tem crianças Que estão afastadas Das escolas A preocupação Do Benício Dias E mais participações Que a gente fala já já Mas vou falar então De coisa boa Coisa bacana A Rogilza mostra Que é essa Mulher aí De fibra Mãe de família Profissional da saúde Uma cidadã Que cobra os seus direitos Que é aquela Xerifona lá Da rede social Cobrando com muita Veemência E com muita certeza Das suas convicções E aqui vem Se emociona Porque mostra Que realmente Por trás de todo Esse trabalho Essa indignação De uma pessoa Existe também ali O lado humano O lado emocional Mas você é conhecido Nas redes sociais Como uma das mais atuantes E que cobra realmente Independente de quem quer Que seja Que esteja ocupando O poder As soluções E a melhoria Para a população Como é que se deu Esse início Rogilza E como que você vê Todo esse alcance Que as suas postagens E os seus comentários Dão nas redes sociais Então, Leno Início, na verdade Eu não sei explicar Eu simplesmente Comecei a pegar Uma situação Ver o meu lado Crítico Lógico E com razão Para a gente não Dar margem a processo E como eu tenho Uma grande facilidade De escrever Escrever textos Como eu tenho Uma facilidade de escrever Eu creio que Eu esteja Direcionando a escrita Para a política E está dando certo Eu faço a crítica E geralmente Ela vem Com polêmica Porque Eu não sei Eu creio que seja Pela linguagem Nua e crua Curta e grossa Que as pessoas entendem As pessoas não gostam De Não entendem Texto muito maquiado E com muitos termos Então A minha linguagem Querendo ou não Ela é uma linguagem Mais Simples De se entender E geralmente Da polêmica É verdade Essa questão Da polêmica Patrícia É aquilo que a gente Já conhece aqui Na audiência Se você vem falar Aqui de um assunto Da cultura Cai lá embaixo O interesse Das pessoas em receber Se você fala De um assunto Que envolve a violência O cotidiano Hoje em dia Tem muitas notícias De violência A audiência sobe Mas o importante É que tenham pessoas Com esse espírito Com essa coragem De questionar Os poderosos E mostrar Que o cidadão Aqui embaixo Tem sim Que ser ouvido E tem que ser respeitado Sem dúvida Leandro E principalmente A voz A voz da população Eu acredito Que é isso Que traz a Rogilza Como tão popular Nessas redes sociais Essa voz Da população Da voz De quem consegue Entender E brigar E falar Porque tudo Se tem um preço Rogilza Você paga um preço Por às vezes Falar e polemizar E ter esses textos E ter essa fala Tem um preço Ou você não Ou não tem nada E você segue muito bem Não interfere A sua fala Com a sua rotina Com a sua vida E com o seu dia a dia Na verdade Tem um preço Sim Que a gente paga Querendo ou não A polêmica Geralmente Ela vem Do lado político E o preço É Igual eu sempre falo Todas as profissões São dignas Porém Fora um concurso Eu não arrumo emprego Aqui no município Nem para Se depender do município Nem para Limpar assim A poeirinha dos pés Do prefeito Eu não arrumo Então assim Tem sim um preço E também tem um lado bom Por quê? Porque como as pessoas sabem Que você tem a crítica Você tem o conhecimento E você busca a sua razão Numa solicitação Você é atendida Porque ele sabe Que você vai expor Que isso está errado Você não é leiga E você tem um sentimento crítico E você vai usar contra ele Tem um lado ruim E tem um lado bom É isso aí Olha Rogis Eu quero te parabenizar Você sabe Nós somos amigos Há algum tempo Já bateu muito em mim Nas redes sociais Já lembro Já apanhou Eu virei amigo Para não apanhar mais Mentira 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 Mas você sabe Do meu respeito Do meu carinho Olha Com muita alegria Hoje eu quero noticiar Para todos vocês Que a partir de agora A Rogilza Faz parte aqui também Do nosso casting De apresentadoras Nós convidamos ela Para fazer um programa Aqui semanal Justamente uma análise De tudo o que acontece Nas redes sociais Aquelas principais cobranças Aos poderosos Aos políticos Entrevistas Também Que ela vai conduzir Trazer o pessoal Que debate No grupo do WhatsApp Para bater aqui Ou seja Vai ser um programa Muito animado E que vai deixar Muita gente De orelha em pé Viu Patrícia Porque O cacete O porrete Aqui não vai ser pequeno Não Ai que bom Leno Que bom Então agora Nós teremos ela Na versão Que vocês poderão ver Também Então quem já acompanha A Rogilza Nas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Agora poderá acompanhá-la Vendo ela falando Aqui no Alô TV Seja muito bem-vinda Rodilza É uma satisfação Seja bem-vinda Essa família E nós claro Ficamos muito felizes Porque juntos Nós podemos somar Com a nossa cidade E eu tenho certeza Que você trará Também o seu programa Com esse objetivo Seja bem-vinda Obrigada Eu que agradeço O convite E a gente vai Estar aí Trazendo uma Trazendo uma nova visão Para a população Porque eu sempre falo isso A gente que expõe Redes sociais O que a gente quer? Desenvolver O senso crítico Das pessoas Para elas poderem também cobrar E essa é a minha intenção Entendeu? Esse é o seu direito Tem que ser assim Está errado E é isso que a gente Vai fazer aqui Sempre Buscando a nossa razão E estar certo Para não dar margem À perseguição Está certo Pode não falar Que eu estou mentindo Aqui O Enival Ribeiro Acabou de digitar Aqui Ela bate mesmo Por isso que eu estou Guardando distância Parabéns Rogilza A Elizabeth Lima A Nicole Oliver Parabéns Rogilza O Cleo Beraquino Parabéns Rogilza também O Osmar Cruz Fala Rogilza Um programa polêmico Já está dando ibope A Adelina Duarte Boa demais Desperte o cidadão Continue polemizando E priorizando O bem comum A população Precisa de pessoas Assim Altruístas É o comentário Da Adelina A Maria Mercê Dizendo que se preocupa Com os pacientes De hemodiálise O Eduardo Santos Dizendo que você É um excelente influencer Top O meu amigo Professor Guilherme Toledo Assistindo a gente A doutora Rúbia Viana Diz aqui A Rogilza Vai contribuir Muito para o município A sua fala Tem verdade E propriedade A Lanúcia Vitória Está dizendo aqui Parabéns Rogilza A Adelina Vai pegar fogo Esse programa Com a minha amiga No nosso trabalho E muito obrigado Por vir fazer parte Desse projeto Que é a minha vida Que é o meu sonho Que é a da minha família E que é um sonho Que passo a passo De grau a degrau Nós vamos subindo E conquistando aqui Nessa cidade maravilhosa E é com você Senão eu vou chorar também Aqui é italiano Viu? Pode chorar não Leno Já começando Eu quero só dar um pitacão De terminar Só para encerrar Com chave de ouro Antes de você encerrar Quero mandar um abraço Carinhoso Para o meu amigo Doutor Alçueles Mariano Está aqui me mandando Um zap Parabéns pela escolha Da Rogilza Para fazer parte Do programa Um grande abraço A você Meu irmão Doutor Alçueles Estamos juntos Nessa luta Vamos cobrar O direito Que o seu hospital Continue atendendo Tão bem A nossa população Aqui de senador Canedo Leve o nosso carinho O nosso respeito E é claro As nossas orações Porque a vitória É nossa E vai dar tudo Dar certo É com você Rogilza Agora eu vou ter Que falar Doutor Alçueles Também Um abraço Doutor Alçueles Sou muito grata a ele E estamos aí Doutor Na bandeira do hospital E a gente está firme E forte Pode contar com a gente Oleno Eu queria encerrar aqui Já dando fofoca Vamos lá Vamos lá Eu vejo muitos questionamentos Aqui Isso é o próximo programa Vocês debater Muitos questionamentos Aqui De pessoas Falando a respeito Da situação do Cristo Como ele está Eu lembro que Quando eu te batia Foi quando você foi lá E restaurou o Cristo Estou errada? Não É verdade Uma das vezes foi essa Eu não me lembrava Por que não? Que eu estava sendo tão atordoado Volta para mim Aí assim A pergunta que eu quero deixar Para vocês buscar depois A situação do Cristo lá Que está lamentável Ele só vai ser restaurado Se o Titio Leno For lá restaurar de novo? Nós vamos pintar Aquela estátua de novo Mas na próxima pergunta Quem vai responder Para nós É a doutora Rúbia Viana Nossa próxima entrevistada Por falar em mulher forte Você não pode perder A nossa próxima entrevista Na sequência Não saia daí Ela que tem feito Uma auditoria Nas contas do município Comentou comigo Inclusive A situação aí Daquelas licitações Que foram feitas ali Para a reforma Para o complexo turístico Do Morro Santo Antônio Que nunca saiu do papel É verdade Você lembrou Esse episódio Foi em 2015 Onde o Alô Canedo Teve a iniciativa Se uniu aí Alguns empresários Do município E pintamos pela primeira vez Aquela estátua Que representa Aqui a nossa cidade Está precisando de novo Se a prefeitura não agir Nós vamos seguir A sua dica E vamos fazer Aquele trabalho lá novamente Rogilza Essa vez eu vou lá Ajudar a pintar Está certo Rogilza Está acabado O nosso tempo Estourado A audiência lá em cima O pessoal Graças a Deus Compartilhando aqui Participando E com toda A certeza Na semana que vem Teremos um programa De muito sucesso Comandado por você Obrigado mais uma vez Por aceitar o desafio E estar conosco aqui Fazendo parte Da nossa família Obrigada Eu que agradeço a todos E um beijo a todos Um beijo para os seus filhos E lá Um beijo para o Lucas Para o Gleison Para o Juan Para o Ricardo E para todo mundo Porque é muita gente Todos estão beijados E abraçados à distância Tá bom Gente Um minuto apenas Eu vou trocar aqui A Rogilza Vai sentar No sofá Do poder aqui O sofá da verdade A doutora Rúbia Viana Advogada Ela que é consultora Do SEBRAE Muito preparada E olha Vem novidade aí Porque ela gosta De política E nós vamos perguntar Tudo para ela No próximo bloco Fique ligado Em Senador Canedo Escola Infantil Construindo o Saber Está com matrículas abertas Educação infantil De 2 a 5 anos Com período integral Ou parcial Berçário com ambientes Apropriados Com toda a segurança Para o seu bebê Venha nos fazer uma visita Aqui as crianças Aprendem brincando Profissionais qualificados Estrutura voltada Para a qualidade das crianças Matrículas abertas Do berçário Ou ensino fundamental Fone WhatsApp 62-981-08-5855 Ou 98317-1987 Rua JC12 Esquina com a Rua da Divisa Jardim Canedo 2 Primeiro você faz o download Do app Que está disponível Tanto no sistema iOS Quanto no Android Na página inicial Você clica em Criar Conta E preenche esses dados É importante cadastrar O número do celular Agora atenção No canto superior da tela Está escrito Modo de teste Ativo Significa que você pode Navegar pelo app Para conhecer tudo Mas caso esteja Em perigo Aí sim Você clica nesta parte Desativa o modo teste E pede ajuda Para a polícia Você vai poder Mandar a localização E arquivos De fotos e vídeo Mas lembre-se Se não for fazer Uma denúncia Continue no modo teste Do contrário Uma viatura Vai ao seu local Sem necessidade Deixando alguma mulher Que realmente precise Esperando Mais do que o necessário Tempo É questão de vida E você já sabe Né? Em Goiás Quem bate em mulher Agora agride Um estado inteiro Faça também A sua parte Olá amigos Mais uma vez De volta Aqui com vocês Obrigado A todos vocês Que estão acompanhando A nossa live Nesse momento 40 pessoas Aqui 35 agora E vai aumentando E vai diminuindo Mas sempre aqui Num nível muito bom Que é a sua qualidade A sua qualificada audiência Isso que nos motiva Isso que nos fortalece A todos os dias E nós falávamos No bloco anterior Sobre aí A força feminina Em todas as áreas Da nossa sociedade Nós temos aí O sucesso Das mulheres Que empreendem Que estão fazendo Em todas as áreas Alcançando os postos máximos Seja na área pública Na área privada E é claro Que nós estamos buscando Na sociedade Fortalecer Cada vez mais Essa corrente Para a frente Que são Que é vindo aí Que é provido Da força feminina E está conosco Aqui nesse momento Uma mulher Forte Determinada Ela que é advogada Consultora do SEBRAE Entre outras Habilidades profissionais E faz parte Aqui também Do nosso casting De amizade E a partir de agora Vai fazer Uma participação Especial conosco Aqui na Alô TV Todos os dias Dentro da possibilidade É claro Da sua agenda Para comentar Os fatos Que são notícias E aqueles Assuntos importantes Da nossa sociedade Estou falando Da doutora Rúbia Viana E que está aqui Nos alegrando Com a sua presença Nesse momento Muito obrigado E parabéns Pela sua trajetória Obrigado, Leno Boa noite, Patrícia Boa noite, Leno Bom, nós abraçamos Essa frente Com muito carinho Que é As mulheres empreendedoras E eu Por hoje Residi Aqui nessa cidade Tenho tomado Essa frente Para mim Indo até as empreendedoras Promovendo o empreendedorismo Nessa cidade Apoiando E contribuindo Para a evolução Desse comércio Tudo começou Com esse impulsionamento Com aquele grupo Que faz muito sucesso Nas redes sociais O grupo das empreendedoras E é uma corrente Que não para de crescer Como é que se deu Esse início E como é que está Isso hoje? Ao longo Desses 12 anos A qual eu atuo Como consultora Eu percebo Uma grande demanda Da mulher No comércio A mulher tem adotado Muitas frentes De trabalho Ela tem buscado Suprir a parte profissional A parte mãe A parte dona de casa E a parte estudante Então eu abraço Essa causa Com muito carinho Esse grupo Ele se formou Devido a algumas demandas Algumas pessoas Me procuravam No município Para fazer algumas perguntas A respeito Do empreendedorismo mesmo De atuação Como trabalhar A parte de finanças Como trabalhar A parte de comunicação Do marketing De vendas Captação de clientes E aí essa demanda veio E foi quando eu resolvi Abrir o grupo Que a gente pudesse Trabalhar em grupo Esse trabalho Para facilitar Até porque é um trabalho Voluntariado É um trabalho Que a gente desenvolve Gratuitamente Para as empreendedoras Da cidade Ótimo Doutora Rúbia Parabéns Pela iniciativa E esse programa Então assim É um grupo É um grupo de WhatsApp Quantas mulheres tem E quem quer empreender Eu quero só saber Eu tenho o desejo De fazer Como que eu faço Para participar Como que a gente pode Divulgar isso Porque eu tenho certeza Que a cidade tem Muitas mulheres Que gostariam Que acaba sendo Uma orientação É isso? Estou certa? É uma orientação Para essas mulheres? É um incentivo? Explica para nós Bom, essa capilarização Ela é espontânea Você pode estar procurando Pelo Instagram mesmo Ou até mesmo Pelo WhatsApp nosso Nós temos um grupo De WhatsApp Na verdade A gente não tem um grupo A gente tem três grupos De WhatsApp Porque cresceu muito Esse grupo Elas se relacionam Entre si Elas publicam O comércio dela As promoções delas As atividades dela E dentre elas Também A gente publica Algumas atuações Dentro do município Que são cursos Treinamentos Linhas de crédito Então a gente tenta Trabalhar o grupo Dentro de todas as áreas Promovendo as vendas E também A execução de treinamento De aperfeiçoamento mesmo Doutora Rúbia E nós estamos aí Num momento difícil Com essa crise Do Covid-19 Os comércios Praticamente Na sua grande maioria De portas fechadas Há algum tempo Sem definição Até quando Essa crise Vai se prolongar Os números Inclusive No final da edição Vai trazer aí A atualização Dos números Da Covid-19 Hoje Infelizmente Nós batemos A marca De mais de 40 mil mortos Pela Covid-19 No Brasil E é claro Que essa preocupação Doutora Rúbia Com o empreendedor Com aquela pessoa Que está aí Com o seu comércio Fechado Que gera empregos Ela também É importante Principalmente Que as autoridades Constituídas Possam estar Buscando fomento Buscando Ingerir aí Algum tipo De Como se diz Incentivo Para que essas pessoas Possam continuar Na sua lida comercial E é claro Que nós vamos Buscar juntos Nós temos um projeto Já trabalhado Para buscar Inclusive Incrementar Na questão Da mídia Dessas empresas Mas é preocupante Essa situação Sim, claro As empresas Estão tendo Que se reinventar Nós chegamos Num momento Nossa situação Atual Hoje As empresas Têm que criar Alternativa Para poder comercializar Os seus produtos Já que Tem as portas Fechadas E é engraçado Essa modalidade Que surgiu Agora Que nós A trabalharmos Através de mídias Sociais Vendas Com as portas Fechadas Adotaram-se Políticas Diferentes Hoje Tem empresário Que agora Ele descobriu Que ele pode Comercializar O produto dele Sem ter um espaço Físico A qual ele poderia Receber Que ele tem cliente Tem público Para isso Então Assim Ele Percebeu Essa mudança Recebeu Essa mudança E eu falo Que nós Seres humanos Somos muito Adaptativos A gente Nos vimos Diante Dessa Dessa situação Que é Da pandemia E buscamos Alternativa Porque nós Não podemos Deixar o nosso Comércio Morrer É o nosso Meio de Sobervivência Então Nós precisamos Nos adaptar E tentar Aprimorar Então O comércio Está se reinventando Lógico que Precisa De atuação Das autoridades Precisa De incentivos Incentivos fiscais Incentivos Tributários Incentivos De fomento Então Tudo isso Contribui Para o desenvolvimento E a sobrevivência Dessas empresas Rubia Você trouxe um ponto Interessantíssimo Que é Essa questão Desse reinventar-se E a gente consegue Perceber também E você que está Nessa área Com esses empreendedores Há mais tempo Consegue nos dizer Se realmente Essa visão Que nós temos É real De que hoje Nós temos Essa parceria De empreendedor Com empreendedor Como você diz Já são três grupos Ou seja Perdeu-se Aquela concorrência Que tinha Você consegue ver Essa união Mas é uma união Só do comércio A gente consegue perceber Que é uma união Nacional É uma união Nacional E uma união Do comércio também Eu queria citar Um exemplo Aqui na nossa cidade De duas empresas Que elas resolveram Se unir E praticar o co-work Que é a união De duas empresas Dentro do mesmo espaço físico Isso hoje É muito comum Três, quatro empresas Dentro do mesmo espaço físico Isso reduz os custos Melhora a dinâmica Da empresa Qual que é a finalidade disso? Utilizar das mesmas mídias Das mesmas ferramentas Do mesmo espaço físico Para que ele possa desenvolver junto E vendas casadas Você compra um produto Que acaba gerando Uma outra receita De um outro produto Bacana Olha E nós vamos E o Patrícia E todas as pessoas Que nos acompanham Lançar na próxima semana Vai começar Para valer mesmo A partir da primeira semana De julho Essa promoção Que é uma promoção Justamente idealizada Com a participação Da sugestão Da doutora Rúbia Com esse projeto De empreendedorismo dela De valorizar os empreendedores Que é um projeto Onde nós vamos Sortear Entre o comércio De Senador Canedo Uma moto zero quilômetro Para aquelas pessoas Que comprarem E adquirirem Os seus produtos Dentro do município De Senador Canedo Então você vai comprar No comércio Vai ganhar um cuponzinho É uma moto Honda zero quilômetro Toda essa promoção Na semana que vem Nós vamos descrevê-la Para você Tem também Outras Vários prêmios Que serão sorteados No decorrer da promoção Que vai começar Em julho E vai até dezembro O sorteio da moto Está sendo programado Para o dia 2 de dezembro Para você entrar Aí o mês de dezembro Motorizado Numa máquina Moto Honda Zero quilômetro E é claro Precisa curtir a nossa página Compartilhar os nossos vídeos Preencher o cupom De todas as formas As pessoas vão concorrer A essa grande promoção E no intuito disso Doutora Rúbia Nesse projeto Que você me ajuda Inclusive a construir É justamente despertar A valorização Desses comerciantes Levando até eles A nossa equipe Fazendo ali Uma merchandising Gratuita No sentido de incentivar Mesmo Proporcionar mesmo O nosso comércio E eu acho Que são iniciativas Dessa É que vão ajudar A fazer a diferença Com certeza Eu queria aproveitar Também E chamar A população De senador Canedo Aqui Para nós Valorizar o nosso comércio local Vamos comprar Do nosso comércio local O nosso dinheiro Precisa girar Dentro do nosso município Fomentar o nosso município É uma cadeia Você tem um comércio Se o seu colega Tem um comércio Você compra ali O dinheiro Ele gira no comércio local E assim A gente tem uma cidade Valorizada Uma cidade mais rica Uma população Mais rica Então a gente Precisa valorizar O comércio local Então o intuito Dessa promoção É nesse sentido De valorizar o comércio local Para que as pessoas Que aqui residem Para que as pessoas Que aqui tenham negócio Gastem seu dinheiro Aqui no nosso município Tá certo São muitas perguntas chegando Muitas pessoas Parabenizando o seu trabalho Aqui A Merone Viana Tá mandando aqui o link Segue o Instagram Da Arruba Empreendedoras Canidenses A Maria disse Que tinha pedido A volta aqui do programa Elizabeth Lima O número de WhatsApp Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Anote aí o nosso WhatsApp É o 9 9161303 Vou pedir para o Rodrigo Colocar na tela E você que tiver depois o desejo A gente encaminha o seu contato Para a doutora Rúbia Viana E em breve aí Estaremos divulgando Todos os dias aqui Essas linhas Para que você possa Juntar a força Aos outros empreendedores E se fortalecer E agora vem a grande notícia Principalmente para nós Aqui da Alô TV E para você que acompanha Nossa programação A doutora Rúbia A partir de agora Também faz parte Da família Alô TV Estamos juntos No projeto aí E todos os dias Estaremos aqui discutindo Aqui o doutor O Eduardo Santos Parabeniza você Principalmente pelas auditorias Nas contas públicas Que você vem fazendo Junto com o grupo aí De renomadas pessoas A Merone Viana Já falou aqui do Instagram Maria Dirce Está cobrando o programa Da pastora Está de volta já já Pastora Rosane Seixas Com o programa Palavra e Louvor E toda a nossa programação Voltará ao normal A partir de agora Aqui para você que acompanha Então Rubio Eu quero agradecer Primeiramente a sua confiança No nosso trabalho Nos últimos meses Construímos aí Uma amizade bacana Estivemos juntos Em Brasília Lutando Para que o hospital Municipal De Senador Canedo Não fechasse Denúncia que começou aí Com a jovem Rogilza Que teve a coragem De alugar ali O trio elétrico E para a feira E alertar a população Desse impasse Que vem acontecendo Há muito tempo aí Entre Prefeitura Municipal Secretaria Municipal de Saúde E o hospital Aqui de Senador Canedo Doutor Alsuérez Mariano Hospital e Maternidade Senador Canedo Que é o único estabelecimento Que atende pelo SUS Senador Canedo E região Essa luta continua Nós traremos maiores informações No decorrer da nossa programação Mas eu queria te agradecer A sua confiança E dizer Que nós vamos Juntos Fazer muita coisa bacana Aqui a partir de agora E o seu nome Também vem sendo lembrado Para as disputas eleitorais De 2020 Vamos discutir juntos Esse projeto Senador Canedo Precisa sim De opções Estamos aqui Recebendo mais um zap Depois mande Os meus cumprimentos Para a doutora Rúbia Viana Parabéns a ela Pelas iniciativas Em prol das mulheres Empreendedoras Ela faz diferença Pelo altruísmo Mensagem do doutor Osuelis Mariano Esse reconhecimento É um combustível Não é verdade? Com certeza Ainda mais vindo do doutor Osuelis Que é uma pessoa Que é um empreendedor Aqui na cidade Muito obrigada Doutora Osuelis E eu queria aproveitar O gancho Lênin Antes Não mais Para a gente falar Um pouquinho Das linhas de crédito Hoje que tem disponível Para o empresariado Hoje nós estamos Com algumas linhas De crédito disponível Que é o FAMP Que ele tem como Fundo de Aval Sebrae E também temos Linhas de crédito Do Goiás Omento Eu queria Lênin Uma abertura Um espaço Para a gente estar levando Essas linhas de crédito Para o empreendedor Aqui no município Porque as pessoas Têm me perguntado bastante Existe uma carência Muito grande Principalmente nesse momento De pandemia Que nós estamos vivendo Onde esse recurso Ajudaria a suprir Até porque ele tem Um tempo de carência Para ser pago Então por hora Ajudaria a suprir muito As necessidades Do nosso empresariado local Muito bacana Teremos sim Com certeza Um incremento Para esse espaço Nós já estamos Encerrando a nossa live Hoje Excepcionalmente Uma hora e meia De live Estamos agora Com uma hora e 22 minutos Dentro de 8 minutos Estaremos encerrando A nossa live Vamos trazer mais Algumas informações Aqui Mas antes disso Eu vou trazer aqui Com a minha amiga Patrícia O balanço Dos números Do Covid-19 Uma atualização Feita pelo Ministério Da Saúde Em relação aos números De vítimas De pessoas Que já Também se recuperaram E aquelas Vítimas Que foram Detectadas De ontem Para hoje Como é que estão Esses números Trágicos Patrícia Então, Leno É assustador Estamos aí Batendo uns recordes Que não gostaríamos De estar Uns recordes Que jamais Pensamos Em bater Esses recordes Tristes Então, de ontem Para hoje Em 24 horas Foram confirmados 475 Novos casos De coronavídeos No estado de Goiás Leno E trazendo Esses valores Agora Para quanto? Para 7.976 Casos Confirmados De covid-19 E ainda Agora O espante Pasmem Vocês 32.715 Casos Suspeitos Não confirmados Leno Então, é assustador Mesmo Então, esses casos São números exclusivos De Goiás De Goiás Do estado de Goiás Que está em análise Então, assim Esses 32.000 Pessoal São casos Que ainda não teve O positivo confirmado Então, é assustador Mesmo E nessas 246 cidades Do município Apenas 16 cidades Ainda não tem Nenhum caso De covid Ainda E nós temos Ao total Leno No estado 138 leitos De UTI Estadual Público Desses 138 73 deles Já estão Ocupados Olha só Isso significa O que? 52.8% Dos leitos Nossos Já estão Ocupados Para esse Atendimento E com Agora imagina Só que nós temos Esses 32.000 Com essa suspeita Pelo amor de Deus Imagine se isso Venha confirmar Isso também Leno Nós não estamos Somando com o caso De Rio Verde De uma empresa Inteira Viu 1.500 Funcionários Da BFS Que Todos deram Positivo Para o covid 19 E esses 1.500 Funcionários Dessa única Empresa Do Rio Verde Ainda não estão Nesses dados Confirmados Do nosso estado Tá Leno Então assim Vai subir bastante Infelizmente Esses números Infelizmente Leno Então nós vamos Alguns números Nacionais Vamos lá Pode ir lá Que depois a gente Olha no Brasil Agora pelo site Do Ministério da Saúde Nós temos 802.828 Casos Confirmados Nas últimas 24 horas Um aumento De 32.913 Casos Nas últimas 24 horas Mais de 30.000 Casos Então mais de 800.000 Pessoas Estamos quase Chegando aí A casa De um milhão De infectados Recuperados Nós temos aí Desse número 380.300 Pessoas Infelizmente Como eu disse Anteriormente Passamos aí A barreira Dos 40.000 mortos 40.920 Pessoas De ontem Para hoje Nas últimas 24 horas Perdemos aí 1.274 Vidas Para essa doença Então infelizmente E no mundo Mais de 7 milhões De casos Confirmados 408 mil Mortes Quase Meio milhão De pessoas Que já perderam A sua vida Com essa comorbidade Com essa doença Que assola aí As nossas vidas Isso mesmo Leno É assustador Nós demos Agora né Do nacional Do estado E agora nós vamos Falar de senador Canedo Então senador Canedo Leno Nós temos 204 Hoje 204 Casos Confirmados De covid-19 Desses casos 3.011 Olha só Nós estamos falando Da população De senador Canedo São casos Notificados Então segue O alerta Hoje passou Também Viralizou E passou Também no jornal No G1 Leno Os parques Estão lotados De pessoas E o pessoal Fazendo atividade O pessoal Correndo Sem proteção Sem respeitar O distanciamento Então nós estamos falando Na nossa cidade De senador Canedo Com esses 3 mil Casos notificados Então segue O nosso alerta Segue a nossa atenção Pessoal Fique em casa Se precisar sair Tenha os cuidados Segue Use máscara Sim Mantenha a proteção Ao chegar em casa Faça essa higiene Para que a gente Não possa Aumentar Muito mais Esses casos Porque realmente Caso esses casos Confirmem É uma catástrofe Porque nós não temos Estrutura Nem senador Canedo E nem no estado Para tanta gente Para piorar Aqui a prefeitura Está deixando O único hospital Que a gente tem Com a possibilidade De fechar Doutora Rubens São muitos assuntos Esse do hospital Inclusive é uma pauta Importante Que nós discutiremos Nos próximos programas Mais uma vez Aqui publicamente Eu declaro A minha admiração Por você Por essa grande amizade Que nós construímos Nos últimos meses É uma mulher De fibra De coragem E que enfrenta Realmente Como o doutor Al Suérez Comentou aqui De uma forma Voluntária Para ver Para ver uma sociedade Cada vez melhor Leve aqui Os nossos Sinceros Reconhecimentos E é claro Vamos começar Uma jornada Muito forte Nos próximos meses Para trazer A baila Aqui para você Que nos acompanha Uma sabatina Com todos os candidatos A vereadores Aqui De senador Canedo A prefeitura Daqui De outros municípios Aqui que a gente Também tem um grande Alcance E assuntos variados Com a qualificação De quem entende Do que está falando Então Seja bem-vinda A esse projeto A nossa família Alô TV Com certeza A sua presença Enriquece aqui Os nossos quadros E estamos juntos Eu que agradeço Lendo Pela oportunidade De estar aqui E convido a população De senador Canedo Para estar conosco também Eu acho que nós precisamos Ter um olhar Um pouco mais apurado Nesse momento Nesse processo eleitoral Agora que vamos caminhar Até porque Nós estamos partindo Do princípio Que a gente precisa tirar Esses políticos profissionais Hoje que atuam Em nosso município E colocar pessoas Que têm competência Para gerir Administrar É para administrador Para quem tem competência Nossas secretarias Estão cheias Ocupadas de pessoas Que não tem competência Para gerir E nós precisamos Melhorar A nossa gestão pública Então nós estamos De olho E vamos levar isso A fim Para toda a população De senador Canedo Doutora Rúbia Seja muito bem-vinda Obrigada Ficamos muito felizes Em recebê-la hoje E aqui Na nossa família Alô TV Com certeza pessoal Nós já ficamos aqui Com gostinho de Quero mais De querer saber mais De querer discutir mais Eu tenho certeza Que todos querem saber Desse empreendedorismo E também dessa política E trazer esse novo olhar Claro que nós vamos discutir E agora nós teremos a Rúbia Que logo logo A gente fará essa estreia Não é, Heleno? E trará essa novidade Para todos vocês E nós aguardamos Seja muito bem-vinda E obrigada por aceitar Estar aqui conosco hoje Obrigada Eu que agradeço, Patrícia Mais uma vez Boa noite Boa noite Até amanhã Amanhã vai estar conosco Sim Então tá Então até amanhã, Rúbia Boa noite Até amanhã Até amanhã, Patrícia Heleno, até amanhã Pessoal Boa noite Até amanhã Aguardamos vocês aqui Às 19 horas Estaremos novamente com essa live Teremos a Rúbia aqui novamente Agora com mais tempo Que a gente vai poder discutir mais Hoje nós tivemos a casa bombástica Não é, Heleno? Com muita gente Muito obrigada a todos vocês Que disponibilizaram esse tempo Para estar aqui conosco Para nos assistir Para comentar Para dividir esse momento Conosco Um beijo para vocês E eu aguardo vocês amanhã Até amanhã É isso aí Olha, pessoal Agradeço a audiência imensa Da nossa programação Vem aí muita novidade A qualificação nossa Que está de cá Com os profissionais Mas está aí Com a sua audiência maravilhosa Muitas inovações Na nossa programação Uma TV realmente comunitária Que busca aí Atender aos anseios da população São muitas participações Não dá mais para agradecer Mas eu quero agradecer aqui A nossa grande equipe Que fica por trás das câmeras Ao meu amigo Osmar Ao Talisson Ao meu amigo Rodrigo Virgulino A Gilmar E toda a equipe De divulgação digital Um grande beijo Um grande abraço Bom restinho de feriado Amanhã nós estaremos de volta Aqui Nossa programação Sempre de segunda a sexta A partir das 17h30 E o nosso jornal Sempre cravado Hoje especialmente Uma hora e meia de live Para você Porque graças a Deus Foi um programa gostoso De fazer muitos assuntos importantes Muita gente bonita e bacana Desfilando por aqui Mas quem manda em nós É você O nosso seguidor O nosso telespectador Tchau Até amanhã Tchau 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 E aí